E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui eu tô falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Moonlighter Um jogo onde você não é o herói, você é o mercador Mas o mercador também tem que fazer o mesmo caminho do herói, porque senão os itens do herói não ficam no mesmo nível, não adianta nada E essa é a premissa do jogo, né? Então a gente joga com o mercador, a gente vai até as dungeons, pega equipamentos, traz e vende na nossa loja Para que os heróis consigam então se desenvolver nas suas aventuras Mas aí, a gente tem a nossa própria aventura, uma premissa muito legal E se você gostar do primeiro vídeo desse jogo, vai ter um link aí no topo da descrição, que é a playlist, clica nela, você assiste E lá vai ter o primeiro vídeo e uma sequência desse vídeo também, caso você esteja assistindo na sequência, tá bom? Então vamos embora, que o bagulho é louco Oi gente, diferente do primeiro vídeo, eu comecei na dungeon, esse eu vou começar na loja, certo? Eu queria mostrar pra vocês mais ou menos a minha build, como tá, então deixa eu só vir aqui fora, porque aqui eu pego a minha build, tá? Então aqui, eu tô com a minha roupa de herói, como vocês podem ver, essa é a minha roupa de aventuras Eu fiz uma armadura leve, porque ela me deixa mais rápido e eu sinto que apanhando um pouco menos é melhor Se vocês olharem lá no canto superior também, vocês vão ver que a minha vida está maior Eu comecei o jogo com 100 de vida e agora eu estou com 175 Tudo isso graças a essa bandana espeitoral e essa bota E também tem, eu melhorei a minha espada e o meu escudo Eu descobri que tem mochila no jogo e eu quero saber quem é o cara que me traz essa mochila, velho Porque isso aí é muito interessante Não é o banqueiro e nem é o ambulante Buscando até esse programa, velho, visite minha cor Tá, enfim O cara do fogão tá aí Eu acho que eu não vou chamar, velho, visite minha poções e encantamentos Não é o que a gente quer Talvez seja o varejista, mas pra isso eu não tenho dinheiro Bom, como eu falei, então hoje a gente vai começar na loja Esse jogo sim, é sobre ter uma loja e ser um aventureiro, certo? Uma coisa que eu aprendi muito legal é que eu posso colocar itens na minha lista de desejos Então eu tô na minha lista de desejos A lança eu tinha que tirar, na verdade As luvas e a espada Cadê a espada? Oxi Ué, eu esqueci de colocar a espada Não sei se eu tinha colocado a espada, mas tudo bem Daqui a pouco eu vou lá e coloco E então, como é que é? Você chega lá no ferreiro, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu me perdi um pouquinho no começo desse vídeo Mas é porque eu tava com as coisas no caminho, não sei porque desconfigurou Bom, fala com o ferreiro Aí ele vende a espada grande E aí você apertando aqui, você adiciona a lista de desejos, certo? E aí vindo na lista de desejos Todos os itens que eu preciso pra montar essa espada grande de treinamento Ficam com uma marquinha Então eu sei que eu não posso vender os itens que estão com uma marquinha Vou mostrar pra vocês agora a marquinha que eu vou chegar aqui no baú Alguns itens tem essa estrelinha São itens que eu preciso pra fazer aquele item que tá marcado na minha lista de desejos Então eles eu guardo Já os outros itens que estão ali eu posso colocar na minha bancadinha de vendas aqui A gente vai vender desta vez Esse negocinho vale uma graninha, não vale? Vale uma graninha Dá pra tirar uma graninha com isso aqui Esse aqui vende bem Esse aqui também vende bem Esse aqui inclusive eu acertei o preço? Acertei Esse aqui tem um valor bom também, não tem? 200, então é bom o valor Então é isso aí Por enquanto, ó Dá até pra colocar mais esse aqui Beleza A lâmpada eu tinha vendido por um valor razoável também 250 a cada uma Beleza Vamos abrir aqui a lojinha Os primeiros clientes vão entrar A gente vai fazer essas vendas Por que que é importante agora nessa altura do jogo eu estar com dinheiro? Eu já vou mostrar pra vocês É um item que eu liberei Que me tira de dentro da dungeon Mas ele me deixa voltar para a dungeon uma vez Isso é muito bacana Bom, já vendemos ali Eu sei que os valores estão bons Deixa eu ficar ligeiro por aqui Eu preciso passar da primeira dungeon Eu ainda tô nela Eu cheguei uma vez no boss Mas eu não tive nem chance Eu acho que talvez agora eu já aguente a treta Mas eu preciso passar logo da primeira dungeon Porque os itens da primeira dungeon Estão começando a se repetir E com isso eles estão começando a perder o valor Você também tem que cuidar do equilíbrio do mercado Então se muita gente comprou um item Esse item perde o valor comercial E isso pode vir a ser um problema no futuro Aqui eu acho um bom valor pra vender Esse aqui é vagabundo Vende esse, vende esse e vende esse Eu vou vender as paradinhas mais caras logo E depois eu venho das mais... As baratinhas eu posso só colocar E a gente vai pra mais uma noite de aventuras na dungeon Esse jogo é muito bom, velho Eu estou muito viciado nele mesmo E eu achei ele muito gostosinho de jogar Ele é um pouquinho travado Eu acho que a jogabilidade dele Podia ser um pouquinho melhor Principalmente quando o assunto São as lutas, as dungeons Mas de maneira geral Ele tem um funcionamento bem agradável Eu acho que... Bom, eu estou curtindo pra caramba Eu imagino que vocês também Mas se você estiver gostando Obviamente eu peço aí pra que você deixe seu like E seu comentário São de extrema... De suma importância Não é mesmo? Bom, o tiozinho está vindo Aí deixa eu terminar essa venda E aí eu já coloco os itens Por cadê que eu tenho aqui pra vender São exatamente quatro E a gente finaliza O nosso expediente por hoje Ai, puta Bem na hora que eu fui fechar Tinha uma moça Vai, compra a lamparina então Vai, pelo menos pra eu me lucrar Pra eu render esse dinheiro Pô, ela já foi direto na lamparina Então vambora A lamparina vale uma graninha legal Vale 250 A gente recuperou uma boa parte do dinheiro Os itens que eu estou pegando Então valendo um pouquinho mais de dinheiro A gente vai vender E vamos para a dungeon Testar a nossa nova build, né? Então tá aí tudo que a gente vendeu Deu 4 mil de dinheiro Tá ótimo Podemos voltar a explorar os homens E obviamente focando em pegar aqueles itens Eu estou tentando essa build aqui Que me deixa mais rápido Mas o próximo plano é montar uma build mais forte Mas que me deixe mais lento Tem uma build que me deixa equilibrado Que é a velocidade normal Vamos testar a build mais rápido E ver o tão bom que ela pode deixar a gente Não é um bônus bacaninha de velocidade? Beleza Vamos para cá logo de cara Ok Tem uns pequenininhos também Oh beleza hein mano Meu hit básico Ah ele me jogou em cima dos dois Beleza Meu hit básico já está matando uns bichos Que antes eu não matava de primeira Vamos explorar com calma Daqui a pouco eu vou provavelmente achar uma fonte Por isso que eu não estou nem ligando O momento de tomar dano Beleza Três hits estão matando bola em grande Isso é sinal de que está ficando Tranquila Tranquilo este andar Certo Certo Vou para cá Já te amo Está suable Os que eu tenho mais dificuldades Nossa O que eu ia falar agora Os horários que eu tenho Ah Olha só Beleza Nossa Eu estou bem forte O upgrade foi bem funcional Esse bicho foi o que eu mato rapidinho Com dois hits E aquele dele eu vou matar com um só Isso mesmo Olha aí Eu preciso desses negócios Para fazer minha espada Matar esses arroelas aqui Ah Está derretendo meu baú Volta o baú Beleza Ah Preciso daqueles negocinhos ali também Tudo marcado né Porque tudo pensando na minha build Na minha próxima build Isso é legal né mano Isso faz de você ir evoluindo Antes de voltar das danos É muito legal Eu não vou ler isso aí não Baita perda de tempo Vou avançar A lore do jogo eu caguei O desafio dele é jogar Pula né a lore Vou passar aqui pela direita Pegar esse túnel Beleza Como eu falei a fonte Nem vou usar ela ainda Vamos ver se a gente acha A escada para o próximo andar Beleza Manos Estamos bustadíssima Aqui o primeiro andar vai ser Ai que saco De andar horrível Beleza Vamos rápido aqui Ai Eita Nossa Passei por cima do tiro Beleza Ali já é o próximo andar Eu vou ter Ai caceta Mas aí é um pequeno hein Mano Peraí Ok Isso provavelmente vai ser um problema Ah não Mas eu consegui deixar ali A passagem que eu precisava Eu vou só voltar Vou dar uma mergulha A gente se rila Vai para 135 de vida E encara o próximo andar Né Como o meu objetivo aqui Realmente está sendo Avançar um pouco mais Ah beleza Aqui ele já volta Tá preocupado Tá preocupado Ok Então avançamos para o segundo nível Da dungeon Vamos continuar essa exploração Deixa eu ver minha mochila Tá razoavelmente cheia Os primeiros andares na verdade Não me interessam muito De explorar Ok Esse aqui eu vou ter que driblar ele Não vou ignorar ele É muito chato Porque aquele bicho ali Eu preciso driblar ele Para ele bater numa parede Ah mano Esse bicho aqui é muito chato Velho Esse que voa é muito pentelho Tanto que o jogo Não me deixa nem avançar Olha Morre Olha quanta vida Ai que raiva Aqui tem alguns itens Bons normalmente Quando vem assim É que não adianta mano Eu fiz um personagem Mó rápido E o jogo fica me travando Tá ligado Tipo os mapas Que eu não consigo me mexer Ah também muito dano Esse mapa Ah Normalmente esses portais Nunca dão nada Mas tudo bem Vamos aí né Normalmente é fácil Vencer esses bichos aqui também Porque ele tinha que vir Até mim É assim Beleza Como eu falei Esses portais Normalmente não dão nada É só um mapinha fácil Eu preciso achar mais uma fonte Vamos torcer para eu achar Senão eu vou ter que começar A chamar a mina da poção Lá para a cidade E eu não queria gastar Ai Meu terceiro hit É o meu mais forte E ele está dando 100 Ah mano Olha os bichos que eu estou Terei problemas Lotou minha mochila Bom Enfim Por que eu falei que era importante Ter dinheiro a essa altura do campeonato A gente está mais ou menos Na metade desse nível aqui Então Esse é o momento que a gente pode agora Voltar E aí vem esse portal Ele me custa 1500 moedas Para ser sumonado Porém Ele vem aqui para onde eu estou Exatamente onde eu estou Vai aparecer esse portal Eu vou entrar nele Eu volto para a cidade Eu consigo organizar meus itens Me rilar E voltar para exatamente Onde eu parei na dungeon Essa é uma maneira realmente Muito boa de avançar E a parte boa sim É como eu falei do dinheiro Sempre que você vier Tem que ter em mente Que Você vai gastar muito dinheiro Nesse percurso Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou vir aqui no baúzinho Vou guardar os itens Que eu estou na busca Certo? Que são esses O que sobrou Eu vou já até abrir a lojinha aqui E vou tentar recuperar o dinheiro Que eu perdi Certo? É um bom caminho Para a gente recuperar Mais um dia da loja A gente parou a dungeon no meio A gente consegue vir E recuperar o nosso dinheiro Então eu preciso recuperar Pelo menos 1500 Se não a run Não vai fazer sentido Ah Não comprou Velho Aqui é só trocar a ideia Aquele tiozinho Que chega na loja do bairro E fica batendo papo Tá ligado? Então Eu recupero meus 1500 De investimento Que eu fiz Com os quais Eu comprei o portal E ainda tem O ideal era eu lucrar Para ter mais 1500 Para caso eu queira Mas provavelmente eu vou lucrar Porque só em barras de metal Ali eu estou vendendo em 1200 Então o ideal era eu ganhar Mais 1500 Para que caso seja necessário Eu possa usar o portal Uma segunda vez Não é meu plano? Talvez aqui para a gente Dar continuismo no vídeo Para não ficar tão travado Eu até chame a minazinha Que vende poções E troco uma ideia com ela Eu troco uma ideia com a minazinha Que vende poções Porque aí eu consigo Avançar um pouquinho mais Usando poções de healing No lugar E é bom porque também Se eu for enfrentar o boss Ainda nesse vídeo Talvez seja mais importante Eu ter poções Do que o portal para casa Certo? Então esse portal Ele dá vantagem Por duas maneiras Primeiro que você evita Passar para aquele primeiro andar Que sempre acaba se tomando Hit de besta Para um monte Para um tosco mesmo Ai caraca Vamos naquele item De 1200 Você não vende Saco Ele está anoitecendo Vou conseguir vender tudo não Vou deixar o gordinho Vai gordinho Vai gordinho Vai gordinho Boa garoto Gostou do preço Beleza Vamos vender isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Porque eu sei que todos esses Me dão uma boa grana Só ali eu já ganho mais 1700 1900 Só ali naqueles itens Certo? Então Como eu falei para vocês Estamos lucrando com essa volta Já entendeu? Já valeu a pena Eu não devo usar de novo o portal Acho que valeria realmente Mais a pena Chamar a mina das poções Comprar poções E continuar essa run Vendendo A base de poções Sobrevendo a base de poções Daqui Me dá Me dá Boa garoto Milzinho aqui Já Vamos já mandar um desse aqui Um desse aqui Esse aqui eu cheguei num valor para ele? Quem toma, né? Vende bem também Esse aqui não tem nem valor Vou colocar para ele agora Como é aqueles bagulho que eu peguei No nível da floresta Eu imagino que pelo menos uns 400 Isso aqui deve valer Acho que está bom isso aqui Será que a loja já vai fechar? Esse maluquinho aí É o guerreirinho, né? Então ele procura espada Escuda Essas coisas Beleza Mais milzinho Mano Já rendeu uma grana Tenebrosa, velho Tenebrosa Temos horrores A gente pode entrar lá na dungeon Olha o da mochilona ali Da mochilona vai comprar Tá quase anoitecendo Talvez a Potion Seja uma boa Um bom investimento Agora, hein, mano? E eu preciso começar A juntar mais dinheiro também Para começar a poder Ampliar a minha loja Começar a colocar Mais balcõezinhos Tem um negocinho De promoção Tudo isso atrai muito Novos clientes Para lotar Aquela mina que não gostou Do valor disso aqui 300 Eu acho muito caro Então a gente vai baixar Isso aqui para 100 A gente vai colocar Mais esses dois itens aqui Mas já encerrou O expediente, né? Todo mundo na cidade Foi dormir Ainda assim A gente conseguiu vender 4.300 Como eu falei Lucramos Lembrando que tem mais uma ida Para um andar Ainda mais baixo, né? Então de maneira nenhuma A gente perde Deixa eu só ver aqui Se eu consigo melhorar Minha espada e escudo Não, nem perto De melhorar nada Provavelmente agora Só com os itens da floresta A gente vai conseguir Tudo bem Vamos avançar aqui Teletransportar Novamente E como eu falei A gente vai voltar exatamente Para o mesmo lugar Algumas vezes eu estou voltando Com o mapa liberado Eu não sei se é algum item Que eu estou pegando Alguma coisa que eu estou fazendo Ou se é bug do jogo Não só O mapa está liberado Vocês estão vendo ali embaixo? Então a verdade é que eu não sei Se isso é um bug do jogo Ou se a ideia do item É essa mesmo Tudo bem Já pegamos esse baú Que eu larguei A gente pode encurtar Ah, mano De novo Se não Não Ai, cacete Apertei o botão errado Troquei de arma Beleza Peguei ali Tá Essa aqui aí Por que eu acho que é bug? Porque quando eu aperto aqui Não aparece Eu precisava achar o lago Ai meu Deus do céu Estou me enroscando Ah, mano É sério que eu fiz isso de novo Que eu peguei Nossa Aí eu trollei Aí eu trollei muito Eu não chamei a menina da poção Caraca Eu trollei muito Muito malandro Muito Aqui Achei Achei A fonte A fonte A fonte Tá aqui A fonte Tá aqui Beleza Tá lá no caminho Para sair do level Pior que a fonte Acaba Mas tudo bem 162 Chorado Mas tá bom Vamos avançar Passei aqui por fora Esses bichos chatos vão rolar Não me acertaram Fechei a porta Aqui a gente vai ter que matar Beleza Aquele bichinho ali é fácil Esse aqui também é tranquilo Tentando apanhar o mínimo possível Meu único objetivo aqui No momento é esse Até porque o próximo andar Vai ter itens mais valiosos Aqui a gente vai ter mais um desafio A porta lacrou De novo eu tava pegando a vassoura Por mania de apertar o botão errado Pra esquivar É algum jogo de dungeon É algum jogo de dungeon Que eu tô jogando E tá me deixando confuso Nos botões Mas tudo bem Faz parte Mais um andar descido Se necessário Vale a pena jogar Mais um portalzinho aqui Até porque Minha mochila Tá bem recheadinha Eu já consigo recuperar O investimento que eu fiz Ai, ai, ai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tá, não vai dar não Tem que dar moralzinha mesmo Beleza Foi Tem até que Quando vem um bicho cada vez Fica tranquilo de resolver, né Show Fulutinho Vou matar esse bicho Aqui eu já posso deixar ele cuspindo Não, não vou deixar ele cuspindo Porque não todos vão voltar Vamos limpar o Não dá Por mais que eu nem vou pegar Direito as paradinhas Então eu não queria Mas a tru é que eu acho Que eu vou ter que Puta Puxar um portal de novo Ai, ai É porque a run tá boa Tá me dando dinheiro suficiente Pra eu puxar o portal Acho que o portal Nessa altura aqui Ele começa a custar Dois mil Né, porque a gente tá No andar mais baixo Mas talvez ele fosse O caminho pra gente Ganhar um pouquinho De tempo aqui, né Porque essa dungeon aqui Não vai ser muito fácil E chegando ao final dela Eu acho que eu não vou querer Pro boss Com pouca vida Essa é a tru da tru Do baragonais da tru Tá ligado Será que eu acho Mais uma fonte aqui Ainda não lembro Beleza Mais um arbustinho Mais um arbustinho Tô limpando Porque daqui a pouco Eu vou acabar passando Por aqui de novo Ô louco Ele explodiu, será? Ah, ele explodiu Eu desviei na hora certa Mano Eu sou muito ninja Aí sim Ele explodiu Ele se mata Machuca Para cacete Maguinha Tranquilo Olha Uma sequência só Tamo com Opa Beleza Mais um baú Seladíssimo Só que aí Vem o problema Que eu falei pra vocês Irmão Meu inventário lotou Meu inventário lotou E o próximo nível É o boss Eu não queria ter que fazer isso Mas acho que eu vou puxar Aquele portal Dois mil Eu vou recuperar Muito rápido Tá ligado Então eu vou sim Puxar esse portal A gente vai focar Em vencer Essa primeira dungeon Essa primeira caverna Acho que vale a pena Eu investir um pouquinho Mais de dinheiro Para eu conseguir Concluir essa caverna aqui A gente libera Para a Floresta O upgrade do personagem Vai ser muito mais rápido A partir da segunda dungeon Então isso Querendo ou não Me traz lucreos Eu tô com bastante item Para vender Como eu não sei Se para fazer a poção Eu preciso Eu não sei Se para fazer a poção Eu preciso de itens Tipo o olhinho Aquele olhinho Da geleca Aquele cristalzinho vermelho Eu acho que essas paradas São importantes Para fazer a poção de vida Eu vou ver Quanto dinheiro Eu consigo investir Nessa brincadeira aí Ela montou A lojinha de poções Dela A gente vai descer Até ali E aí Minazinha E aí Eris Vamos ver poções Eris Essa aqui Restaura 40 pontos de vida Aí ó Requerido Eu sabia que ia precisar Por que que essa poção Aqui é mais cara Eu não entendi Ah eu posso Ou dar o material Ou comprar a poção inteira Entendi Então realmente Vale a pena E opa Nossa 800 Então é muito caro Tem uma poção De vagalumes Que da hora O revelo mapa Da masmorra Vagalumes irão Guiar os olhos Até o próximo andar Putz é legal Cara então 40 pontos Duas Vai dar 250 E vai Nossa Essa poção não faz o menor sentido Mas tudo bem Vamos então pegar Deixa eu fabricar um item De poção Sim Pode fazer outro Outro E outro Estou bem determinado A passar dessa dungeon Agora Certo Eu consigo equipar De alguma maneira Não Equipar Consigo Esse aqui também Então temos 5 poções Na mão Já me soa muito interessante Continuar a aventura Daqui Mas Como eu falei A gente precisa recuperar O nosso dinheiro Senão não basta De um vacilo E esvaziar a mochila Também Então a gente vai lá Atrás da nossa casa A gente guarda Os itens que a gente pegou Que a gente vai precisar Que são poucos no momento Porque minha build Já está Pelo menos Até essa caverna Que já está feita E a gente pode Chamar alguns clientes Para tentar Farar na mão a grana E esvaziar O inventário Mas esse é o processo Do Diogo Ele tem toda a parte De progressão De RPG Tem toda a parte De dungeon Aleatória E puta Eu acho muito animal Ele tem muitas mecânicas O jogo está muito completo Além de ter uma arte Bem bonita Eu adoro jogo Assim Já vendi aquilo ali Já vamos rapidamente Esses negócios aqui Vale muito dinheiro Meu amigo Tem que eu vendi por mil E os caras acharam Que está barato Esse aqui eu vou meter Mil e trezentos Não E trezentos Vai Vamos aí Vamos arriscar Os outros dois Eles vão comprar Mais dois itens Eu tenho mais dois volumes Um para vender Esse aqui por 500 Os caras acharam Um bom preço E esse aqui também Por 500 Então Dá para tirar mil ali Esse aqui eu não vendi Nenhum ainda É um volume golem Ele me deu volume golem Como eu achei poucos Esse aqui Eu vou meter logo Mil e quinhentão E vamos ver Se a gente já consegue Farmar Se a galera entrar Nessa loja Comprar esses itens Que eu estou vendendo Meu amigo Vai tiozinho O tiozinho comprou Os galhos Só item bolado O mais barato Ali custa 300 Pega o livro Pega o livro Pega o livro Comprar 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 Ah muito caro Ok Então eu vou jogar ele Para Bom 900 Tá bom Ô louco Como assim Isso aqui Desvalorizou tanto Velho Mentira Ah não Nem vai ler Nossa Que porcaria Esse negócio aqui Que raiva Pior que os caras Quando negam Eles atrasam O nosso dia na loja Ó beleza Ele comprou Um caríssimo Adoro Preço bom O outro pegou Outro pergaminho Por um preço bom O livro ainda está caro Ai meu Deus Vendi Vendi Esses dois a gente Já sabem o valor O livro A gente vai baixar Para quem entola Pô Quem entola É Pegar ou largar Meu irmão Estamos vendendo Com um desconto Absurdo Eu preciso evoluir Minha loja logo Né mano Deu pra tirar uma grana Essa brincadeira Não deu não Acho que deu mano Quando fechar Eu vou abater aí Porra Investi 2 mil Pra sair da dungeon Mas tem a parte boa Talvez eu consiga Finalizar essa dungeon Agora velho Esse vídeo Até tá um pouco Mais longo Do que eu queria Mas se você gostou Deixa o seu like Se você assistiu até aqui Coloca nos comentários O valor Do seu amor É isso Que você vai me vender agora Agora o cara gostou Do preço Da mãe também Joguei lá embaixo O preço do bagulho Então aí ó E a gente vai saber Que é um código Que você assistiu O vídeo até aqui Entendeu E aí cada um Usa um valor Porque aí Quem não assistir até aqui E quiser burlar o nosso código Não vai conseguir Entendeu Não vai entender O que você está falando Só para ti Meu amor custa tanto Meu amor vale tanto E aí manda um comentário Legal também Para eu saber Que a gente né Se comunicou Demorou É nóis ou não é nóis É nóis Lógico que é nóis Sempre é nóis Vambora A lojinha está movimentada Aquele carinha ali Vai comprar o diamantezinho Tem uns itens que a gente sabe Que vende Essas bolachinhas A gente sempre vende Beleza Limpamos Limpamos Nossa mochilinha Faltam quatro clientes Virem comprar Dois já levaram ali Aqueles dois itens Olha eu nem tinha deixado Os caras comprar Eu já estava repondo Outro item embaixo O núcleo do golem A galera também Sente paga bem E a loja está Na sua etapa final Porque o sol já está se pondo As pessoas do vilarejo Já estão indo dormir A gente está com uma grana Cabulosa Eu tenho como adicionar Isso aqui A lista de desejos Não tenho né Não Ia ser uma boa Adicionar aquilo ali Porque aí eu não Eu não perdi os itens Que fazem poção Acabou A loja fechou Automaticamente Porque chegou no limite A gente conseguiu lucrar Nessa viagem aí Oito mil Lembrando que foi dois mil Só pra viagem aqui né Pegamos os nossos itens E vamos embora Para a próxima A mesma etapa Quem sabe A gente já não enfrenta O primeiro boss Talvez Talvez a gente consiga Tryhardamo Tryhardamo hard Aqui no joguinho E de novo Como eu falei Eu não sei se é bug Eu não sei se a ideia Do jogo era essa mesmo Mas agora O mapa estará liberado Para a gente Isso vai facilitar Um pouco a nossa vida Deixa eu conseguir Isso é nóis Espera aí mano Que loucura é essa aqui Ai Ali foi por onde eu cheguei As criaturas voltaram Esses são os oinho Que me vai Que me dá as poções né Não me engano RT Tá a poção Beleza Isso mesmo Usei pouquíssimas poções Durante o jogo Velho Aliás Eu só usei na fase tutorial Que depois você não acha Poção pelo jogo Incrível Beleza Aqui tem uma fonte de cura Que eu não preciso usar ainda Eu vou dar uma segurada Na fonte de cura Pô Segurei no momento certo Bicho chato Ai Beleza Aquele bicho era só esquivar Tem um baú ali em cima Dá pra arriscar mais um Mais um andarzinho Botamos inventário Mais um Lugar Beleza Vou segurar o máximo Esses punhos são fáceis de matar Eu preciso dar um drible neles E arregaçar Eles já eram fáceis Antes de eu melhorar a minha espada Agora que eu melhorei Filhão Os bichinhos estão aumentando um combo Beleza Sempre que você conseguir chegar aqui É legal lançar um portal de dois mil Principalmente se você tiver itens pra vender E recuperar o seu dinheiro Mas eu no momento Eu já fui E a gente quer acelerar um pouquinho Deixa eu ver como é que tá Minha mochila Nossa Eu perco Minha mochila Encheu Numa velocidade Absurda Beleza Agora é só ir lá E enfrentar O golem O chefe Nossa Estou empolgado Estamos inventando É a primeira vez Que eu tô enfrentando Com chances de ganhar Isso me anima um pouco Eu não sei exatamente os ataques dele A gente tinha que decorar os ataques Tinha que decorar os momentos Mas tudo bem Vambora Opa Beleza Onde eu bato nele Eu não sei Ele tem que ter algum jeito De prever Como machuca você moço Assim mesmo Tem que bater no peito dele Ai ai Nossa Ele vai machucar muito Meu Deus Pegar uma pote Vamos manter Razoavelmente curado Ai ai Grosso Beleza A barreira de pedra Tá tranquila Opa Aqui eu tenho Olha Aqui eu pego o double hit Ai 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 Opa E tomei Bebeu uma potezinha Tomei outro hit Vou beber mais uma potezinha É impossível matar ele Sem ter potezinha A roda aqui Peguei um ângulo chato Aqui do bicho Deixa eu ver Se o pedaço dele Que pula Se ele chega Até chega Agora vai Mano A primeira treta Foi muito difícil Eu to muito fortinho Já Por isso que eu consegui Encarar tom de boa E a gente se preparou Muito bem Toda a estratégia Foi feita Apesar do grande grau De dificuldade de jogar Ele é um jogo Considerado difícil Dá pra gente driblar E utilizar Todos os nossos recursos Pra bater Num boss desse Pô foi legal Foi maneiro Eu to empolgado Ele me dizimou Da primeira vez Ele me deu dois hits Pra ser mais exato E eu morri Dois ou três hits Sei lá Aquele tentáculo desgraçado Mas tudo bem Deu bom Chegamos aqui Lootiemo Hum Ai eu trollei Porque não cabe mais nada Oxi Abri um portal Daqueles Será que eu consigo Ir e voltar Isso é interessante Porque acabou o espaço Acabou o espaço Me lasquei Demais Bloqueado a um item adjacente Vamos tirar as maldições Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui quebra Tem sempre uns que destroem Deixa eu usar Amaldiçoado mesmo Talhadeira gola Será que eu consigo Ir e voltar Essa é interessante Será que eu consigo Eu vou arriscar Eu vou arriscar É bom porque eu faço teste Se vocês forem pegar os joguinhos Vocês já vão saber Se dá ou não Pra fazer isso Que eu vou fazer Bom Tá aí a lista De todo mundo que eu matei Inclusive o boss Foram 100 criaturas A gente vai pra cidade E se tudo der certo Eu consigo guardar Os meus itens E voltar lá Mas não leu certo Tomei Me lasquei Não façam isso Ok crianças E beleza E a gente conseguiu Desbloquear uma Ai que saco Sério Se eu tivesse tido Puxado o meu portal Ok Trolei Era você Não era Will Aquele que derrotou O rei golem Garoto Você corre riscos Desnecessários Uma tranca Se abriu na porta Talvez o Pete Soubesse mesmo de algo Todo caso Deixe isso pra lá Aquela porta Não vale sua vida O Pete Não nos deu ouvidos E devido ao burburinho Seus heróis Estão criando A cidade decidiu Reabrir a masmorra Da floresta Mas com o rei golem Morto por suas mãos Agora é uma última hora Para focar na Moonlighter A gente aproveita Esse momento Para expandir a loja O conselho da cidade Deve mostrar quais empreiteiros Estão livres Um estranho viajante Também está querendo Montar uma loja na cidade Ele é especializado Em criar ornamentos Incomuns e coisas assim Poderia fazer grandes decorações Quando expandir a loja E finalmente Andrei Na forja do vulcão Está preparando Novos equipamentos Ele prevê uma chegada De materiais Da masmorra da floresta As pessoas parecem Mais atrevidas Depois do que você fez Veja lá o que ele tem A oferecer Eu não vou carregar Sua derrota Em meus ombros Garoto E é assim Que a gente termina Então Como vocês viram Agora está realmente Numa hora De a gente começar A pensar numa expansão O cara foi lá E abriu A próxima masmorra E eu me lasquei Porque eu deixei De pegar as paradinhas Que eu precisava Vamos ver os investimentos Da loja então Eu não posso pegar Um nível 2 ainda É muito caro Mas eu posso Por exemplo Pegar a caixa E tem dentro dessa caixa Terá um desconto De 100% Interessante A gente tem mais um lugar Para colocar itens Caixa registradora Essa caixa Enchindo os fregueses Acrescentaram uma gorjetinha Tem a cama Que me dá mais vida Tem uma arca Que é espaço extra Para os meus itens Uma arca pequena Mas eu acho Que isso aqui fica no quarto Mas enfim Então já temos aí Melhorias a fazer Isso é interessante Vamos aqui Aqui a gente vai ganhar Um bônus de dinheiro também A gente tem coisa Para cacete Para vender Posso até inclusive Comprar esse item Comprar a caminha também Que aí a nossa Nossa lojinha Está toda turnada De jovens Aqui lembrando Que a gente tem que Colocar os itens Olha E a caixa é grande Realmente Quando um item Vende mal A gente tem que Mandar ele para cá Mas como é que funciona Isso aqui Eu não sei Será que isso é só Para engranar os clientes Não estou ligado Qual é que é Do esquema Certo meu irmão Mas por exemplo Esse aqui a gente vende Por 1300 É uma bica Esse aqui 500 Tá show Esse aqui 1300 Outra bica E esse aqui Esse aqui A gente não sabe ainda É a notas Do rei do golem Mas enfim Meus queridos Então é isso Eu espero vocês Para o próximo vídeo Aqui de bone lighter Agora vamos para Dungeon da floresta Vai ser bem legal Ter vocês aqui Espero que vocês Sejam gostando Dessa nossa brincadeirinha Aqui Tá bom Então é isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau